Olá minha gente, muito bem-vindo, bem-vindo a você que está aqui no canal para aprender o salmo responsorial da semana, o salmo do dia. Você não consegue cantar sozinha, então vem aqui no canal da Val também para aprender uma melodia diferente, para não ficar repetindo a mesma melodia todos os dias, né? Tem gente que vai cantar e sempre quando a pessoa vai cantar, já falar, já sei, vou cantar aquela mesma melodia. É bom a gente variar e aqui no canal da Val existe vários tipos de melodia, então é só você adaptar a melodia à letra, que às vezes é difícil. Não consegue fazer? Entre em contato comigo para a gente fazer uma aula personalizada, tá bom? Vou cantar no seu tom, tá bom? Não vai ser no meu tom, será no seu tom, mas só na aula personalizada que acontece. Aqui não tem como, aqui tem que ser de uma forma geral, então é na minha tonalidade que está, tá bom? Vamos lá então nessa quinta-feira da quinta semana da Páscoa, o salmo responsorial, salmo 95, 96. É o seguinte, o salmo lindíssimo, anunciai as maravilhas do Senhor entre todas as nações. Esse salmo está em Fá maior, ó Valquírio, tá difícil de cantar em Fá, canta em Mi, canta em Ré maior, tá bom? O importante é cantar na sua tonalidade. Nós temos três estrofes, só que é o seguinte, todas as estrofes têm três versos apenas, sendo que a primeira, o primeiro verso é flexa. Então vem comigo que nós vamos cantar passo a passo, tá certo? Vamos lá, bora lá começar esse vídeo cantando já pelo refrão, anunciai as maravilhas do Senhor entre todas as nações. Fá maior! Agora a comunidade, vamos lá! Primeiro, primeira estrofe, primeiro verso, confessa. Vamos lá, bora lá começar esse vídeo cantar em Fá, canta em Fá, canta em Fá, canta em Fá, canta em Fá. As maravilhas do Senhor entre todas as nações. Segundo estrofe, dia após dia anunciai sua salvação, manifestai a sua glória entre as nações. E entre os povos do universo seus prodígios. O refrão? Anunciai as maravilhas do Senhor entre todas as nações. A terceira e última estrofe também confessa no primeiro verso. O refrão? O refrão? O refrão? Entre todas as nações. O refrão? O refrão? O refrão? Gente, você gostou do vídeo? Deixa o seu like. Também quer contribuir? Ah, eu vou ajudar você, Val. Vou ajudar a Val a continuar com esse canal. Então, você pode fazer duas coisas. Primeiro, se inscrever. E segunda coisa também, se você quiser e puder, quando puder, você entra aí nesse íconezinho que está aparecendo aqui embaixo, desce um pouquinho o vídeo, tá bom? Desce um pouquinho, daí você vai ver escrito assim, valeu. Você clica no valeu. O que é o valeu? O valeu é uma forma de você contribuir financeiramente comigo, com o meu canal. Então, você vai clicar nesse valeu. Ali tem a opção para você fazer o pagamento. Quanto você quiser, do jeito que você quiser, o quanto puder, tá ok? Então, eu agradeço imensamente essa ajuda. A Márcia já fez, tem outras pessoas que estão fazendo. Graças a Deus. Muito obrigada por contribuir com o meu trabalho, com o nosso trabalho. Meu trabalho, trabalho chiquinho. A gente faz com muito carinho para você, tá bom? Um grande beijo. Eu aguardo você amanhã para mais um Eu Sou Modinho com Laval. Beijos. Tchau. São momentos de graça e luz Um momento se estende Pra envolver os que aqui acorrem Lá no amor aonde está urgente São momentos de graça e luz Um momento de graça e luz Um momento de graça e luz São momentos de graça e luz E aí Um momento de graça e luz